Aqui é o Jorge sempre trazendo tudo o que acontece no Vasco para vocês. Antes da notícia. Curta o vídeo e se inscreva no canal para receber tudo sobre o Vasco em tempo real. Lucas Braga é atacante de lado, mas nessa temporada não vem sendo titular do Santos. No momento ele está em transição com a equipe de fisioterapia por conta de um incômodo no pubis. O Vasco abriu negociação com o Santos para contar com Lucas Braga. O clube carioca tem interesse no atacante de 26 anos. As conversas ainda são iniciais, mas em um primeiro momento Vasco e Santos estudam uma negociação envolvendo troca de jogadores. O clube do Rio disse que pode colocar alguns nomes à disposição, mas sinalizou que não envolveria nenhum titular da equipe de Maurício Barbieri. O GE apurou que o Santos vai estudar o elenco do Vasco para analisar se algum jogador que interessa pode ser envolvido na negociação com Lucas Braga. Clube carioca tem interesse em atacante de 26 anos, e Peixe vai avaliar opções no elenco vascaíno. Ei, torcedor, se inscreva no canal para receber os melhores vídeos sobre o Vasco todos os dias. Logo logo eu volto trazendo mais notícias em primeira mão.